E em São Paulo, a gente olha um pouquinho para a eleição municipal que também está embolada quando se fala de vice. O prefeito Ricardo Nunes falou que não vai ter escolha nenhuma agora, vou deixar isso lá para julho, para a convenção. E tem tratado o assunto assim, para evitar muito burburinho, porque ele tem 10 partidos no seu arco de aliança, todos querem indicar a vice, não é mesmo? Até, inclusive, e principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Que está ali forçando para que um ex-capitão da rota, um militar, um bolsonarista raiz, tubaína, como ele diz, brincando, seja o vice de Nunes. Nunes, que é um civil, tem uma simpatia muito grande pelo Aldo Rebelo e é aí que eu chego. O Aldo Rebelo hoje está como secretário de Relações Internacionais, mas pelas regras atuais ele precisa se descompatibilizar agora, até amanhã precisa tomar essa decisão junto com o prefeito de São Paulo, caso pretenda concorrer às eleições municipais. Fontes da prefeitura me informaram que haverá uma reunião com o prefeito e o seu secretário para decidir se ele sai ou se fica. Mas há uma inclinação pela saída do Aldo Rebelo e a alternativa, já que a vice não será anunciada agora, seria colocar o Aldo Rebelo como uma espécie de assessor da campanha de Ricardo Nunes. Apesar das resistências de Nunes em aceitar a escolha do coronel da PM, agora me vem o nome dele, o Ricardo Melo Araújo, como vice, o ex-presidente Jair Bolsonaro está irredutível. E disse que conta com o apoio do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, e do seu pupilo, o governador Taciso de Feitas, para convencer o prefeito de São Paulo, não é mesmo?